E aí, fãs do Universo Pet, tudo bem? Eu sou o Will e esse é o canal Clube Pet. Você sabia que com a convivência diária, durante meses e anos, seu cachorro aprende muitas coisas sobre você? É isso que eu vou falar hoje. Quatro coisas que o seu cão sabe sobre você. Vem comigo! O seu cãozinho sabe se você é uma pessoa generosa ou não. E como nós sabemos disso? Foi realizado um estudo em Milão, lá na Itália, onde alguns cães viram duas cenas. Uma com pessoas compartilhando comida com o mendigo e outra com pessoas pedindo ao mendigo que saísse de onde estava. O resultado disso? Quando as pessoas dos dois grupos chamaram os cães ao mesmo tempo, a maioria deles correu sem pensar duas vezes para as pessoas generosas. Interessante, não é? Olha só que interessante! Eles sabem onde você estava. Isso acontece porque nós, humanos, absorvemos componentes externos em nossas roupas e sapatos quando estamos fora de casa. Se, por exemplo, você fosse ao supermercado, seu cão sentiria o cheiro dos balcões de carne, peixe, dos vegetais que comprou e talvez até das pessoas que estavam com você. Afinal, eles podem cheirar aromas 100 milhões de vezes mais sutis do que o menor cheiro que você pode distinguir. Preste atenção! Eles dormem ao seu lado quando outra pessoa da casa está fora. Eles ficam mais perto da sua perna do que o normal quando você anda em algum lugar escuro. Eles podem sentir o cheiro da adrenalina que você emite quando está com medo. Tudo isso faz com que eles sempre estejam prontos para te proteger em caso de algo estranho acontecer. Isso sim é ser companheiro. Os cães também sabem muito bem que nós nos derretemos de amor por eles. Isso porque, quando fazemos contato visual com eles, liberamos ocitocina do nosso corpo. E eles conseguem farejá-la com muita facilidade. Então, já sabe, quando eles lançam aquele olhar meigo para nós quando querem algo, é totalmente de propósito, porque sabem que vai funcionar. E aí, pessoal? Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar seu like aqui, comentar e a nossa equipe vai te responder. E o melhor de tudo, compartilhar com a galera, com a família, com seus amigos e até o próximo. Ficou ruim?